o tipo aquele independência de não é o dia depois de amanhã o fábio vai passar aqui por cima e a parte preta que está mais pesada aquela parte preta de aquela parte mais escura que vai passar exatamente aqui em cima não deu um curso de fogo lá onde tem um negócio amarelo é um fogo de um culto eu acho que era bom baixar mesmo fechar esse trem vai ficar vai ficar pesado dependência dele agora vai ventar mais ainda vai voar a barraca velho vai subir alto a barraca vai nada e aí 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 não vai não vai não mano vai ficar perigoso e aí 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 e referrals e aí e aí e depois A mulher sumiu, mano. Cadê o carro? Meu Deus. Eu tô lá te procurando.